Na figura acima, o triângulo ACB é isósceles. O triângulo ACB é este triângulo aqui. ACB é este triângulo grande. Ser isósceles quer dizer que tem dois lados iguais. Aliás, eles dizem-nos isto é, o lado AB, este lado aqui, este lado aqui, vai ser igual em comprimento ao lado BC, a este lado aqui. Estes dois lados vão ter o mesmo comprimento. Muito bem. Depois dizem-nos, o triângulo DEF, sobrepõe-se ao triângulo ACB. Sim, de facto, sobrepõe-se, forma esta espécie de estrela da vida, assim meio torcida. E depois perguntam-nos, qual é o valor de P? Temos aqui P graus. Portanto, queremos saber qual é a amplitude deste ângulo aqui. Muito bem. Temos, então, aqui o triângulo ACB, que sabemos ser isósceles. Este lado é igual a este. Vamos até representá-lo aqui ao lado. Então, temos aqui o nosso triângulo isósceles. E sabemos que este lado é igual a este. Além disso, sabemos qual é a medida deste ângulo, qual é a amplitude dele. Este ângulo aqui vai medir 100 graus. 100 graus. Muito bem. Como este triângulo aqui é isósceles, isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes ângulos aqui da base também vão ser iguais. Isto é, se este aqui medir X, então este também vai medir X. Muito bem. Por outro lado, nós sabemos que a soma destes ângulos internos vai dar 180. É assim com qualquer triângulo. Então, X mais X mais 100 vai dar 180. Vou escrever aqui, X mais X mais estes 100, mais estes 100, isto vai ser igual a 180. Muito bem. Então, isso quer dizer que conseguimos tirar daqui desta equação o valor de X. Porque, reparem, isto é a mesma coisa que dizer que 2X, vou escrever aqui, este 2X mais este 100 vai ser igual a 180. Se nós subtrairmos ambos os lados desta equação 100, ficamos com 2X igual a 80. Igual a 80. E agora podemos tirar daqui o valor de X. Quer dizer que X vai ser igual a 40. 40 o quê? Bem, 40 graus. Então, temos que X é igual a 40 graus e aqui este X também é igual a 40 graus. Muito bem. Então, só do facto de sabermos que este triângulo aqui é isósceles, quer dizer que estes dois ângulos aqui vão ser iguais. E aqui deduzimos qual é que é o valor deste ângulo. Qual é que é a amplitude deste ângulo? 40 graus e aqui este também é 40 graus. Muito bem. Então, agora vamos concentrar-nos aqui neste triângulo. Porquê este triângulo? Porque neste triângulo nós já sabemos qual é que é a amplitude deste ângulo e deste ângulo. Portanto, vamos poder determinar a amplitude deste ângulo. Aliás, este ângulo aqui é verticalmente oposto a este que queremos conhecer. Portanto, se este aqui tem P graus, quer dizer que este aqui também vai ter P graus. E quanto é que vai valer P? Bem, nós sabemos que P mais 40 mais 60 tem de ser igual a 180. Nós sabemos que P mais 40, mais estes 40, mais estes 60, mais 60, isto tem de ser igual a 180. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que P mais 40 mais 60, ou seja, mais 100, vai ser igual a 180. Quer dizer que P mais 100 vai ser igual a 180. Isso quer dizer o quê? Bem, subtraindo ambos os lados desta equação 100, ficamos com P igual a 80. P igual a 80. Quer dizer que P igual a 80, 80Q, 80 graus. Quer dizer que a resposta aqui, qual é o valor de P, P é igual a 80. E já está. P é igual a 80.